Aê família da granja, sinto pra voar Minha gente, eu tive uma viajada grande na Bahia Estamos na nossa terra, né, na nossa cidade E estamos aqui numa cidade de Vinha, que a gente tem adquirido essa granja Como vocês sabem aí, que vem acompanhando o nosso vídeo A gente está em mudança, está lá e não conseguir levar os animais todos A gente hoje vai levar um bom quarto para na creche Vamos levar uma atriz para a Paris E vamos deixar uns aqui para até segunda-feira Para nós conseguirmos levar tudo e montar a granja completa Para nós levar para a Pagareunça Hoje a gente vai levar a posição da creche E uma matriz que está feita Vocês aí vão curtindo, compartilhando, ativando o sininho Para o que nos indica mais a gente Vamos embora, carinha Olá, família, como é que vocês estão? Passamos quatro dias na Bahia, viu? Foi quatro dias na Bahia E aí, Thales? Dessa leitegada aqui Dessa leitegada aqui Você mostra o ar maravilhoso Qual que você escolheria? Eu gostei desse daqui E você, Tiago, como é que você está? Bem A gente, Tiago, está meio doentinha, mas Não é mais que fluindo, tá? Pegou uma gripe Deixa eu dar um zoom aqui para o pessoal ver, Thales Aqui a gente tem uma duroca maravilhosa Ela pariu, se eu não estou enganada Foi 15 leitões 15 leitões com excelência Está cuidando Teve essa daqui, que é uma SE 1710 Pariu também Ela pariu uns sete ou foi oito leitões Temos essa mamãe aqui E ela pariu E a mamãezinha desse branquinho acabou falecendo E ela tomou de conta E está cuidando aqui com excelência Já vai apartar também esses leitões Super mamãe, viu? Cuidou do dela Cuidou da galera Temos aqui uma Large White Cuidando aí dos leitãozinhos dela Temos mais de 2,370 Ó Pra ficar com esse corpo Pra ficar bem baixinho A gente vai cuidar da bichinha É, meu povo De todos Vocês vão colocando aqui embaixo Qual a letrada que vocês queriam Que vocês desejavam Mas eu vou ficar com a dona duroca Vocês sabem que eu sou apaixonada por isso aqui, né? Acho lindo Muito Eu acho muito lindo esse chocolatezinho, ó Um duroca Vem cá Vamos pra casa? Quem quer ir pra casa? Quem acompanha uma viagem com o povo da Bahia? Top, né? Vou dar um tom pra vocês Vou mostrar pra vocês Manduroquim Eu acho que ela tem muito filhote na barriga, viu? Muito filhote mesmo Vocês vêm comigo Vou mostrar agora a vocês Aquele tom A gente já desocupou aqui, ó Que é onde ficava A gestação Já levamos muito suíno pro sítio Já fizemos muito entrega aí de matriz Vocês que perguntaram aí Se nós vamos vender alguma coisa Alguma coisa de crédito Vender alguma coisa Não, não vamos vender Maternidade Não vamos vender Que a gente talvez faça negócio Com os boxes de gestação Alguns Mais pra frente Ô, Thales Que coisa linda, Thales Bonito, né? É Ela é linda, ela Dona Dorote E aí, meu povo Vocês acham Essa duroca Ela tá bem perto de parir, viu? Ela vai parir agora Dia 16 Olha o tamanho da barriga dela, Thales Tu acha que tem quantos filhos aqui na rua do Dorote? Ela tá bem perto de você Você leva aí Olha lá aí Tá gorra do meu, viu? Nossa, eu vou colocar a barra escravo Olha aí Cadê a barriga dela? Deixa eu ver Barrigão, barrigão, barrigão Deixa eu ver a beca da outra Nossa, bonita Aperta Vamos pra casa, vamos? Vamos pra casa? Vamos pra casa? Vamos Vou contar uma coisa pra vocês O meu sonho O meu sonho da sonocultura Era possuir o rolo Aí a gente pra agora tem Um duroco macho Da Águia de Iguaçu E a gente tem vários durocos A gente tem biriba A gente tem peru Tá assim É uma série de celebração muito grande Que isso é que tá arrependo, viu? Vocês, contar aqui embaixo Quanto leitão vocês acham Essa maravilhosa Vai parir na nossa grande Senhora duroco, hein? Tá cheio de quantos, Paulo? Quanto de nada Não, mas tem um bocado aí, hein? A senhora acha que é quantos? Outro Ah, aquela outra Ela pariu 15 Essa aqui eu vou Vou botar 13 leitões 13 duroquinhas Tão na fora, né? E agora já vai escarração, Paulo? Escarração agora, né? É, bora Já vai dar Tchau 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 Ela tá sentindo o cheiro da comida Olha Sentiu o cheiro da comida Quer comer é garoto Tá, bicho vindo mesmo A gente que ama só um exemplar desses Isso é exemplar da forma Tá, bicho vindo Paulo Sérgio, fala pro pessoal o que você vai fazendo aí, Paulo O pessoal vai perguntar, estão curiosos dados, viu Vou mexer aqui uma ração Fazer uma mistura aqui pra deixar as portas na latação A gente vai Se embora a ração tá pouca Pra não acabar a ração, né Improvisando aqui, só improvisando, meu povo E Tiago aí vai se despedir, né Tiago Aqui da granja, né Estamos com a contagem regressiva Daqui a pouco Todos os filmes vão falar na gris da gente, se Deus quiser Até a correria assim da gente já é grande Vai diminuir um pouquinho Amanhã, meu povo, vamos estar Em Princesa Isabel, na Paraíba Viu? Atenção Paraíba e região, você é que tá Procura na estruindo de qualidade Entre em contato com a granja City Novo Lá Através do WhatsApp, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo Paraíba Paraíba A gente tá reformando lá, viu Como as coisas foram evoluindo E a gente comprou as As que fica presinha, né O nosso negócio, graças a Deus, cresceu mais Aí teve transformação lá na granja, viu Nunca mais teve tempo de ir lá Mas Deus já se permitiu Eu vou mostrar pra vocês Quando a gente for pra lá Eu também tô ansiosa pra ver E essa já aqui Vai ser na maternidade Que a gente vai construir, né Isso vai ser no terceiro galpão E agora Agora a gente finalizou Praticamente já o segundo galpão Só falta a gente fazer a falsa acética Ainda não fizeram Porque tá chovendo bastante Aí eles foram dar uma reforma lá no primeiro galpão Que a gente já tinha terminado Mas já tá deixando mais top ainda Que eu vou mostrar pra vocês E o que a gente vai construir agora Pra o sítio Vai ser A área da casa de ração, meu povo Vai ser a casa de ração Vocês vão ver, vai ser top Deixa eu ver o duroquinha ali Eles estão todos presos na casinha Aqui a gente comprou O maquinário, graças a Deus E fazer a nossa própria ração Agora a gente vai começar a fabricar A nossa ração Quando a gente estiver na nossa granja Então ainda vai ter muita história Se Deus nos permitir Eu acho que ano que vem Ano que vem a gente termina tudo A gente quer ir pra nosso cantinho Enquanto estiver bem organizado Aí essas gaiolas Vocês vão ver bem bonitinhas lá Essas gaiolas, as creches Graças a Deus nós já tem tudo É uma benção, né, meu povo O chave aqui é a nossa agricultura É um sonho Sim, deixa eu contar também uma coisa pra vocês A gente vai possuir 10 gaiolas Dessa daqui, né? Aí aqui, eles são 8 Então, pra fluir na sua agricultura E pra mostrar Que o que vale a pena realmente é o manejo Lógico que a estrutura conta muito Mas o que conta mais é o manejo Você sabe que a gente tem zero mortabilidade Na nossa granja lá de madeira A gente tem cuidado na questão da higiene Aqui tá poeirado A gente não tá aqui não, meu povo Porque você sabe que aqui é uma mudança Mas vamos falar da nossa granja, certo? A nossa granja lá no sítio A gente vai fazer duas gaiolas de madeira Pra completar as 10 E as duas gaiolas de madeira Vão representar a sunocultura raiz O sonho é chegar a nenhuma industrial Mas a gente sunocultura A gente se vira com o que a gente tem E a gente fazendo com amor e dedicação O simples vira luxo Boto na cabeça de vocês Nunca se deixar se diminuir por nada Por ninguém Quem quer vai à luta Quando a gente começa a fazer a entrega Nenhuma vã, nenhuma besta Que vocês vieram ao sofrimento Teve muita gente no canal aí No comecinho Dizendo que eu e o Paulo Sérgio Eram loucas Eu acho que na vida Todo mundo tem que ter um pouquinho de loucura Pra conseguir chegar aonde quer Quer não é louco não, meu povo Eu acho que tá agradecendo a Deus Fazer com o que tem Louvar o Senhor e ser grato E cada vez mais subir um degrauzinho E tá agradecendo ao Senhor Jesus E é isso aí Deus é bom todo o tempo Não é coisa linda? E aí Tiago? Olha aí o homem diz Que carro quer que vai ajudar as portas Vamos levar as portas, né Tiago? Eita A gente quer ver essa roupinha preta aí toda manchadinha Essa roupinha assim que era preta, né? Toda Agora o Tiago gosta de trabalhar de branco, viu? Hoje ele não tá com aquela calça branca dele Mas ele gosta de um branco, viu? O look do Tiago é branco Ô Tiago, vai pensar direitinho Quando nossa grande estiver lá pronta Vai trabalhar com a gente Hein, Tiago? Vai partir garanhões Vai partir garanhões Vai partir garanhões Esse garanhão está das flores O nordeste garoa Onde está balançado Tá, tá, não, Thales? Eu senti Se ele balançar Tu sentiu? Eu vou avançar ele Criar essa criança Puta Vou mostrar pra você Exclusivamente Primeira mão, viu? Aqui tem um reprodutor Chamado Thalit Ele é da Top Ele é gringo, meu povo Ó Bichão grande E aí, gatão Quer ir pra casa? Hã? Esse daí vai fazer Pato do time da Granja Cite Novoar Pra vocês aí, ó Fazer cobertura nas F1 Qualidade Até caso duro aqui, viu? Bichão, né? O nome desse aí? É Thales É quase? É quase Thales, né? É, quase Eu acho que foi inspirado É o Thales Agora não resiste No documento dele É esse não mesmo Esse daí é um Cruzamento Bem especial mesmo Do Da Top É gringo, Thales É importado Internacional Internacional, é Internacional Quem quiser aí Um seu internacional Internacional Aí Um internacional Ele tem assim Vamos ver se ele tem Bem pouquinho A porcentagem Do Landraço É do Acha do Landraço Ele é bem pouquinho Agora a maioria É duroco É, tá no documento dele Lá a porcentagem dele Tá assim O cruzamento dele Tanto pra Emborda Como pra Suínos de reprodução Mesmo com a dona duroco Né? Duroco Péola Então Top mesmo De verdade Tá assinado A ração Na minha bota Na minha bota Tá assinado Tá assinado A ração Ó Vamos botar agora A matriz aqui Que vai viajando Tá preia Vamos subir Aí num Como é que chama? A regadeira Vamos botar aquela Logo no chuteiro Tiago Já já Vamos jogar uma terrinha Aqui dentro Vamos cuidar Nada de desafio Né? Nada de trabalho Não Aqui tem a Carregadeira Bora 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 garota Vai pra dentro Da baia dela Sabe Bate na bundinha dela Bora princesa Bora dona duroco Bora pari Lá un sítio Dona duroco Bora duroco Bora garota Rebola Mostra aí o teu duroco Eita bicha bonita Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista Bora duroco Bora princesa Bora princesa Calma ela vai Calma ela vai Agora é a raça Agora é a raça Deixa eu ir Deixa eu ir Olha a raça Não sai daqui Olha a raça Olha a raça Mas eu vou comer Mas o pessoal fala muito Sobre negócio de carregadeira Mas a carregadeira Também tem um segredo De você Colocar um suíno Dentro da carregadeira Não é só Tem uma carregadeira não Mas o pessoal Quem tem muita carregadeira Não é só 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 Aí é onde vai chegar Aí Vai 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 E agora? E agora, Júlio? E agora? Mas ela corre! Hora do rato, as meninas, já passou do horário, a gente colocou na duroco, deu trabalho pra caramba, não foi fácil, a gente conseguiu, meu povo. E aí, Itália, você foi fácil colocar ela dentro? Eu acho o peito. Não acho o peito, não foi? Não foi mesmo. É, meu povo, não é que carregadeira que é fácil colocar suíno, não. É, Paulo Sérgio, quando suíno e panca, é fácil colocar? Eu acho que é mesmo agora, Dito. Deve ter paciência, não teve, não? Trabalho, eleger, pronto. Acabou, não pode até riar, né? A carregadeira facilita, mas não fica fácil também, não. Se não quiser subir, não sobe, não. Pancai a cabeça. Agora, meu povo, primeiro vou preparar ali, preparar aqui também. Ainda obrigado a tomar um café reforçado, dois, graças a Deus, porque não fosse do nada. Vocês não veem, não. Eu que filmo, essas pessoas que filmam, né? Mas foi o trabalho, viu? Ah, minha irmã, a gente tá de boa, já. Tava bem vermelhinho, mas a gente tá de boa. Agora nós vamos levar esses garotos pra casa. Vamos pra casa agora? Vamos pra casa agora? Colocar aqui o pótum de injeção logo no carro, que a gente levou o trouxe de casa pra aplicar nos outros corpinhos. O que aconteceu aí? Eita, Thiago, vou ter saudade de tu, vice? Todo nós. Qual a coisa, a proposta tá feita, viu? Sim. Pense direitinho. Thiago é de Alagoas. Representando qual cidade, Thiago? Aguas Bela. Aguas Bela. Mas Alagoas é de onde você é? Murici. Murici, viu? Galera de Murici, temos aqui um representante da sua inocultura, uma pessoa responsável, uma pessoa maravilhosa, de verdade mesmo, viu? Trabalhando aqui com a gente. Galerinha, tudo se alimentando. Hora da merenda. Hora da merenda. Os duroquinhos. O duroquinho é comedor, viu? Quer dizer, ela é pequenininha, mas já começou a colocar também. Vou sentar com as cores com o parol baixo. Vai dar um valor nutricional melhor pra ela, né? Quando ela desaparcar. Tá. Tchau. 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 Nela. Começa o nosso dia já há cinco horas, eu acho. Cinco e meia da manhã, vamos colocar. Aí nós fez a programação, vamo entrar pra esse sítio e vamo pra outra quando a gente vai lá, aqui, vamos ver. Nós fazemos uma coisa e fazemos outra. Aí nós temos um quadro de vacinação aqui do outro sítio. Ó, a gente trouxe no gelo. Desapartar as porcas lá pra fazer... Pra limpar, né? E colocar a duroca e aí o CR-1710 da São Roque vai parir. Ó, o tempo é curto, meu povo. O celular do Paulo Sérgio tá cheio de mensagem, graças a Deus. Nós pararmos a tempo, povo. Tem que ter calma. Você sabe que nós somos trabalhador, né? Aí já vai dar uma hora da tarde. A tarde é curta. Nós vamos pra outra se ficar quase sem caindo aqui. É desse jeito. Vai parir quantos ela, Paulo? Você, Thiago? Ela vai parir quantos? Acho que uns 14. Você, Thales? É, acho que 12. E vocês, meu povo? Autoparecimos. Autoparecimos. E aí, o que é? Você está ao ter o maro de cá? Não. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. Não é, não. Não, mas, não é. Autoparecimos. E o que é? Eu estou a 30. A tarde é 60. A tarde é 60. Não tem limbo de cá. Eu não posso dar uma da baia. Olha. Ai de bebendo uma coisa da baia. Olha. 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 até eu sorteio eu não tive essa semana só vou fazer agora quinta-feira pra concorrer no sábado essa quarta-feira vai ter sorteio não é bom deixar logo molhado vai tirar essas coisas tu vai tirar essas coisas o reboque é testado agora foi para a Bahia atravessou viu seu Francisco subiu montanha subiu montanha desceu montanha junto passaram em canta atolou entrou em mata entrou em mata fechada e está aí contando a história atolou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É, meu povo A CIDADE NO BRASIL 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 E até o próximo vídeo E aí, até o próximo vídeo, Tiago? E aí, até o próximo vídeo? Até o próximo vídeo, né? Então, e até o próximo vídeo!